Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcos dos Anjos do canal da Eureka. Como é que vocês estão? Jóia? Então, estou diferente hoje, tirei um pouquinho a barba por recomendação do Ministério da Saúde, né, e evitar aí o contágio. Barba também pode servir como um facilitador para a contaminação, então a gente acabou tirando, e falar um pouquinho sobre, nós fizemos uma enquete sobre aquele nosso vídeo de quarentena, lembra? Nós fizemos um vídeo, lançamos um vídeo sobre quarentena, e nós perguntamos a que fase da quarentena você se encontrava, lembra? Então, só para dar um retorno para vocês, 20% está na fase de tédio, 20% na tristeza, estão muito tristes em relação a tudo isso que está se passando e a situação que se encontram, né, de maneira geral, e 60% das pessoas estão realizando novos projetos, o que mostra de forma bastante positiva, né, que as pessoas estão tentando encarar como uma, de repente, uma nova possibilidade para a realização de algum sonho, a realização de algum, como eu posso dizer, de um novo objetivo, né, e assim mudar a sua expectativa diante da fase de quarentena. É o que nós esperamos que todos vocês possam vir a realizar, na verdade, porque se a gente for pensar, né, quanto tempo mais? A gente não sabe se vai, se começa na semana que vem, tem alguns estados que começam na semana que vem, algumas atividades, outros, é, não sabe quando ainda. Então, assim, está um pouco complicado. A vantagem de ter um projeto, de estar tocando um projeto novo, de estar fazendo alguma coisa que a gente gosta, é de saber que esse tempo pode estar sendo bem aplicado, aquela questão que a gente comentou do ócio criativo, né. Vamos tentar aproveitar esse tempo para poder realizar realizar aquilo que nos dá prazer, que nos dá muita felicidade. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.